O que que você, bom, o que que você entendeu com a Disney, você já acabou de explicar. O que que as empresas, quando te procuram, e falei aqui de empresas, porra, meu irmão. Algumas aqui que eu não imagino nem que precisem de ajuda, isso é muito bom e porque os caras têm... Porque, porra, por exemplo, nós temos perfis de empresas, né? Então, você tem uma Coca-Cola, que é absolutamente brilhante no que ela faz, que ela conquistou o planeta de uma forma surreal, mas não necessariamente o mundo tem uma admiração pela Coca-Cola, ele gosta do produto, mas todo mundo gosta, todo mundo conhece. Você tem uma Ferrari, que as pessoas não têm o produto, mas tem uma paixão, como eu, por aquele negócio, de falar, meu Deus, como é que isso é foda? Você tem a Apple, que tem gente que discute o produto, usa o produto, mas tem muita gente que fala, não, não, eu não troco a Apple por nada porque eu sei que essa empresa tem valores. Como é que você... Onde que você se encaixa em todo? Porque aqui nós temos várias empresas que eu citei que você faz palestra de diferentes perfis. Sim. Nós temos empresas que zelam muito pelo produto, outras que zelam muito pelo preço e outras que zelam muito pelo relacionamento. Onde é que você se encaixa? Qual é o ponto que iguala todas essas empresas para te chamarem? Cara, assim, trabalho hoje nas grandes empresas, Coca-Cola é uma cliente minha. Sim, eu li lá, fiquei com uma inveja da pôr, quase que falei, pô, me leva para ser seu câmera. Eu estava no Botafogo lá na cobertura dando palestra para a liderança da Coca-Cola, mas eu vou dar um exemplo da Coca-Cola. O que eu ensino, o que eu acho que as pessoas têm que entender? Os melhores produtos, os mais desejados, os mais desejados e mais caros, não são necessariamente os melhores, são os que contam as melhores histórias. E eu vou te explicar porquê. Alguns anos atrás fizeram um teste cego com a Pepsi e com a Coca-Cola. Eles colocaram dois refrigerantes na frente de milhares de pessoas. Eu vi isso. O que aconteceu? Esmagadora maioria preferiu a Pepsi no teste cego. Eles não sabiam o que eles estavam tomando. E entre o gosto de uma e de outra... A Pepsi é mais docinha. É, a maioria preferiu. Mas assim, tem gente que vai falar, não, a Coca-Cola é mais gostosa. Pode ser, mas no teste cego... A Pepsi ganhou. A Pepsi ganhou. Mas no teste onde eles veem o rótulo Coca-Cola e Pepsi... A Coca-Cola, mais de 90% preferem a Coca-Cola. Mas por quê? Porque na propaganda da Coca-Cola, ele não vai falar quais são as propriedades. Até porque se falar muito... O refrigerante não é a coisa mais saudável do mundo. Mas o que ela vai colocar? Uma família feliz. Vai colocar o pai abraçando o filho. Aquela porra daquele ursinho bonitinho pra caralho. Exato, irmão. E aí no Natal tem lá o Papai Noel com o caminhão. O que a Coca-Cola tá passando de mensagem pra você? Beba esse produto que você vai ter uma vida feliz. E não tem nada de errado nisso não, tá? Na verdade, eles estão passando uma mensagem do porquê que aquele produto é bom, vai fazer bem pra você. Ele te remete à família, coisas boas. Te remete à família. A Apple é a mesma coisa. Você pode ver a propaganda da Apple. Vai ver a propaganda do iPhone 14, que saiu agora na semana passada. Ele não vai falar assim, olha, aqui nós temos três películas. Não. Ele vai mostrar imagens e vai dizer, isso foi feito com o iPhone 14. Ele vai dizer o impacto daquele produto pra sua vida. E é engraçado que a Apple não usa garoto propaganda, né? Nada, nada, nada. Outra coisa, eu tenho trabalhado... Eu fiz uma campanha pra Coca-Cola na Copa, na Olimpíada de 2016. Quase que, acho que eu nem cobrei. Tipo assim, eu não quero... É, isso é maravilhoso. Não, fazer uma parceira, eu falo, meu irmão, só pra eu ter feito Coca-Cola, pra mim tá tranquilo, porque eu sou muito fã, eu sou apaixonado. Tomo Coca-Cola loucamente, sou fã da marca. Mas é louco isso que você tá falando, porque é real, né, cara? Não necessariamente é por causa do produto, mas por causa da história. Porém, a gente tem um cenário hoje, que eu tenho dito nos vídeos do meu canal, não sei se você já viu falar isso, mas nós temos um cenário hoje que pra mim é um pouco confuso e, na minha opinião, isso se atropela e você pode me corrigir se eu estiver errado. Uma coisa é você contar uma história. Uma coisa é você ganhar as pessoas pela história, pelo discurso, pelo posicionamento. Outra coisa é o que a gente tá vendo hoje nos intervalos de televisão, quando a gente liga, assiste 10 propagandas, nenhuma delas fala de nenhum produto, nenhuma delas mostra o preço, mostra o que tá acontecendo, todas elas abraçam uma causa social pra tentar se apegar. Então aparece uma televisão da Samsung, mostra um monte de coisa na televisão, não fala da TV, não fala o que a TV tem, não sei o que, vai ser a Samsung, duros como uma mulher. Qual a conexão? Eu não quero comprar porque é duro que nem uma mulher, forte que nem uma mulher, eu não quero, eu queria saber se tem Smart TV, se tem YouTube, e antigamente a propaganda era isso com o valor agregado, como você tá dizendo da época, tô mostrando pra você o que eu vou fazer com o produto. Hoje em dia a gente tá vivendo uma lacração no Brasil, é um amadorismo de marketing do Brasil que nós vamos buscar um dia um nível norte-americano, de entendimento, ou é meramente porque o cara não confia no taco, no produto? Cara, eu acho que é um pouco dos dois, vou dar o meu ponto de vista, de novo, eu não tenho uma verdade absoluta aqui, eu vou trazer a minha opinião. Eu acho que a lacração tá com dias contados. Também acho. Na minha opinião, não se sustenta no longo prazo, meu irmão, porque você não vai conseguir lacrar pra sempre. Você pode lacrar agora pra conseguir uma... você vai vender um pouquinho mais de TV agora, mas vai chegar uma hora que as pessoas vão estar de saco cheio disso e não vão mais comprar a sua TV. Então vamos pensar nisso, gente. Beleza, tem muita gente que vai falar o que as pessoas querem ouvir, mas daqui 10 anos, eu garanto pra você, se você hoje ficar só falando o que as pessoas querem ouvir, você não vai existir daqui 10 anos. Se você quer ter o posicionamento de marca, se você quer ter uma marca... a Disney tem quase 100 anos, o ano que vem ela completa 100 anos de história, meu irmão. E começou numa garagenzinha em 1923. O ano que vem? Eu só quero muito estar lá pra ver isso. A Walt Disney World em Orlando completou 50 anos no ano passado. Eu tava lá, eu tava lá, eu tava lá. E a Disney, enquanto empresa, completa 100 anos no ano que vem. Nossa, vai ser foda. Vai ser sensacional, espetacular. E você fala assim, tá, o que faz uma empresa prosperar durante 100 anos? Não é que ela prosperou 100 anos, porque os primeiros anos foram difíceis. E tem altos e baixos, inclusive no meio das crises, as últimas crises. A Disney ficou fechada 4 meses durante a pandemia. Não, a pandemia deve ter ferrado a Disney. Exatamente, só que teve o Disney Plus que segurou a Disney também. Então tem outros negócios ali. Se uma empresa ou uma pessoa ficar lacrando, no curto prazo você vai ter resultado. Você vai aumentar a seguidor. Ah, hoje em dia é tudo, né? Seguidor. Cara, meu irmão, não te sustenta. Se você continuar assim, daqui 10 anos você vai ficar vazio. E as pessoas não vão querer te acompanhar. Porque você precisa entregar alguma coisa de bom pro mundo, meu irmão. Então se você quer simplesmente lacrar pra que as pessoas gostem de você, tome cuidado que talvez você esteja com os dias contados.